Salve galera, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Galera, nesse vídeo aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou ensinar vocês a como trocar o filtro de ar do Peugeot 207 Serve para qualquer modelo do 207, tá bom? Eu não sei se no 206 serve, mas pelo menos esse aqui Aqui mostra que é o modelo 207 Ou o Hougar, né? Que é o outro modelo, aquele modelo que é tipo uma perua É, tem a SW, que é um motor que é tipo uma perua Tem esse, que é o hatch, né? E tem a Hougar também, que eu acho que é a caminheta Hougar Eu vou deixar aí, todos os modelos aí nas fotos aí, que dá pra instalar o filtro Eu vou abrir aqui com vocês O filtro é esse aqui, eu comprei no Mercado Livre mesmo, tá? Tá aqui, ó Eu comprei no Mercado Livre É baratinho, galera Se você for levar pra alguém, pra alguém trocar isso aqui Vai cobrar pra você pelo menos uns 100 reais, pra mais, viu? Pra trocar um filtro só E aqui você compra o filtro por metade desse valor, nem isso E você mesmo instala, que é facinho Basta você ter, não precisa ter uma parafusadeira, mas É só você ter uma chave Philips, né? E pronto Chave Philips e cabeça pra pensar Que você não precisa pagar pra pessoa trocar as coisas do seu carro Depende das coisas também, né? Mas tudo bem, deixa eu abrir aqui o que eu tô com uma mão Aqui, o filtro é esse aqui, ó Japão parte, fabricado, aqui tá E esse aqui é numeração, modelo, que não sei o que Enfim Você vai usar isso aqui pra abrir, ó Essa ponta aqui, ó Chave Philips, tá? Eu tenho a parafusadeira, então vai ser mais fácil Mas se você não tiver, serve naquela chavinha de Philips de mão Vamos abrir o carro aqui, né? Pra nós abrir o capô Tá aqui Isso aqui é a caixa onde fica o filtro, tá? Rapaziada, eu tô sem aquela caixa Que é o ressonador Que ele fica aqui, ó Que é essa caixa aqui, ó Ela fica assim, ó Aqui no carro E... E fica... E essa boca fica encaixada lá Tá? Mas eu tirei Por que que você tirou? Primeiro O ronco muda Tá? Essa caixa Ela dá uma abafada no ronco Do carro A hora que você puxa Ele dá um... Sabe? Vou ficar fazendo Guilherme efeitos sonoros aqui Mas enfim Ela dá um ronco E outra Ela segura muito o carro Entendeu? Que já tem um vídeo Que eu vou estar deixando aqui em cima Sobre o barulho do carro Como é que muda Como é que faz Qual que é a diferença Bom Sem essa caixa aqui Resumidamente O ronco fica mais da hora E o motor fica mais livre Ele puxa daqui Passa pelo filtro E entra São coisas que carros normais fazem por aí Puxa Passa pelo filtro E entra Não tem um ressonador Só pra cá Que tipo assim Nossa Faz tanto barulho Enfim Mas eu vou ensinar aqui Como é que vocês tiram Vocês vão tirar essa mangueira daqui Que vai estar aqui Tem uma presilha aqui Vocês puxam ela Vai puxando a mangueira E saiu Aí ele vai ficar encaixado aqui Assim ó Pra vocês que ainda tem isso aqui Mas aí Tirando isso aqui Você já consegue tirar isso aqui na mão Não precisa nem desaparafusar Isso aqui é um negócio Que fica pendurado aqui Mas ok O vídeo não é dele Vamos aqui Como é que tira Essa pecinha aqui Primeiro A gente vai soltar esse parafuso Tá E vai soltar aqui Pra soltar aqui ó É só fazer assim ó Pronto Coisa mais simples Deixa aqui ó Essa aqui é a TBI do carro Tá É onde fica a borboleta Do carburador Enfim Tudo aqui dentro Isso aqui É Não sei Mas vamos lá A gente vai tirar Esse parafuso E vai tirar esse Cadê que eu não tô vendo aqui Aqui ó Esse aqui Tá Vou mostrar pra vocês aí Vou mostrar pra vocês aí Tirando Chavinha 10 para abrir aqui E uma Philips para abrir aqui É Philips não É fenda Não precisa puxar muito ali não Pronto Tirou aqui a coisa mais simples Ó Já soltou aqui de baixo E ali ficou solto É só puxar Ó Vai sair um Vai ficar uma borracha Ou sai junto Ó A borracha A borracha tá saindo Saiu mais uma Saiu mais E pronto Vocês vão tirar isso aqui ó Tá Não tem parafuso embaixo não Isso aqui ele fica Aqui ó Nem sei onde que isso aqui fica Segurando né Essa borracha aqui É só empurrar um pouquinho Pra dentro Pronto Tá Agora a gente vai abrir Esses parafusos aqui ó Daí já é nossa Chavinha Philips Tá Vamos lá. Pronto, tirei aqui. Olha a situação do infilte. Só tirar isso aqui. E aí? Vamos ver a diferença. Vai se não tem diferença não. Bom, agora com o filtro novo a gente vai pegar e vai colocar ele aqui de volta. Quem quiser pode dar uma limpadinha aqui dentro, entendeu? Mas eu não vou precisar fazer isso não. Dependendo da situação aí. Só colocar isso aqui. Aqui. Tá? Só parafusei aqui de novo. Pronto, galera. Já parafusei tudo aqui. Agora a gente vai pro carro lá. Ficou aqui, ó. Só encaixar aqui de volta. Apertar ali, ó. Aperta ele lá. E vira essa coisa aqui, ó. Essa abraçadeira. Para ficar fácil para nós apertar. Deixa ela bem para a direita aqui. Encostada lá, ó. Nesse negocinho. Deixa ela encostada lá. E só apertar lá. Eu vou colocar os parafusos de volta e já volto. Pronto. Funcionando ao normal. E é isso aí. Depois de ter tirado lá, feito todo esse processo aí, você já pode dar o seu like que o filtro está trocado e você economizou dinheiro também. Bom, é isso aí, galera. Deixa o seu like aí. Se inscreve no canal e escreve nos comentários aí. Valeu, falou e até a próxima.